Música Sensação tá ruim, tem qualquer um prazer Vem fora do lugar, eu tô na zona pequenininha Noite de Jesus, minha boca, com amor, minha boca Dessa bebê provoca por aquela força Vai deslizar, não vem, eu tô gostando aqui Ela me pega em trás, o cara não, meu bem Vem ser tanto gostoso, meu pai Pela questão, vim, vamos lá, vai se dançar Vai deslizar, não vem, vamos lá, vai se dançar Vem ser tanto gostoso, meu pai Vem ser tanto gostoso, meu pai Vem deslizar, não vem, eu tô gostando aqui Ela me pega em trás, o cara não, meu bem Vem ser tanto gostoso, meu pai 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 Pegada Sulhinha A primeira, pegada land際 Mano, medici Mano, acessário A gente vem aqui com a nossa filha Só a cançada, mais diferente e perigosa Se a gente quer de uma vez, só sabe ver o que é o que é o que é Vai fazer a se refazer, vai Só vir o tio de vez, só vir o tio de vez Ah, que esquece, que mudou, cria lá e vai Tem gente que senta pra beber, aqui nós devem pra sentar Tem gente que senta pra beber, aqui nós devem pra sentar Ah, que esquece, que mudou, cria lá e vai Tem gente que senta pra beber, aqui nós devem pra sentar Ah, que esquece, que mudou, cria lá e vai E já faz tempo que eu já tô afim Ou já falou que tu me quer também Mas tem gente que não se atrapalhar Eu tô sofrido também Aí chega até o mesmo, mas tem gente que sentar Pois a cama vai tremer Ah, mas tem gente que senta pra beber Peração, tudo dia, cria lá e vai Lá, 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 lá A gente vai fazer Só eu e você A razão por isso Pra se enlouquecer Vai, 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 vai Vem, 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 vem